Fala galera, beleza? Hoje tá fazendo aí uma pescaria de traíras, tá? Tô esperando aí o Giba Costa, né? Faz muito tempo aí que a gente não faz gravação junto. Aí rolou o convite aí, por parte dele aí da gente tá fazendo essa pescaria hoje aí de traíras. Então vamos ver aí, vamos ver aí se sai alguma coisa aí pra tá mostrando pra vocês. Beleza galera? Então acompanha aí que a aventura começa agora. Então são 17 horas e 34 minutos, tá? Vou ter aí aproximadamente umas duas horinhas de pescaria. Então acompanha aí galera. Fala galera, beleza? Então estamos aí ó, vai começar a pescaria. Vou estar apresentando pra vocês aí galera, ó, esse aqui é o Zaruto. O lançamento aí da Tropical aí, tá galera? E o interessante galera, que vem uma amostra bem bacana aqui falando sobre o mesmo, tá? Olha só, vem um adesivozinho e também todos os frogs, tá? Que se encontra lá no site lá da Tropical. Muito legal, né galera? Bem bolado mesmo aí, tá? Dá os parabéns aí pro Fábio ali, que equipe, né? Então vamos lá, vamos tentar fazer essa pescaria aí, né? Tentar pegar algumas taraíras pra você. Pra vocês, né? Inscrito no canal. Bom galera, a pescaria hoje aí é com o Giba Costa aí, tá? Faz muito tempo aí que ele não faz gravação comigo e aí a gente vai estar voltando com força aí, tá? Vamos voltar aí com essas gravações aí, beleza? Beleza? Daqui a pouco você vai ver só a pancada, hein? Vamos lá tentar chegar lá debaixo daquelas árvores lá, eu sei que a gente vai grudar. Oi, segura, 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 Giba! Meu Deus do céu, cara! Ele tava filmando. Tá filmando? Tava, cara, e eu achei que não tava. Eu fui coçar aqui. Ô, Giba, pelo amor de Deus, velho, era grande, velho. Não, eu passei na foto do Giba, ele tá coçando pra caralho. Primeiro ataque aí, galera, ó. Que ataque lindo, cara? Nossa, mini mouse aí dando trabalho, viu? Deixa eu travar aqui, meu irmão. Põe o ratinho aí. Não, não, mas ela é pequena, eu vi que ela é pequena. Eu vou mudar o frog, mano. Vou colocar o... Tá muito grande. É, essa aqui tá muito grande. Que batida, galera. Que batida. Coloca o mini mouse aqui pra ver qual é que é. Caramba, Giba, já vi uma ação, hein, Giba. Caralho, grande. Põe lá, ela. Põe lá, ela. Não, ela tá pequena, é pequena, pô. Não, ela tá pequena, é 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 pequ Vamos ver se ela não vai grudar agora. Está aqui, né? Sim, cara. Está batendo no guitarra. Que louco, velho! Tinha uma safadinha aí, né? Aê! Galera, ó! Olha a traída ali, galera, ó! Vendeu uma racha! Aê! 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 Girindo aí, ó! Calma! Calma, calma! Aê! Aê, galera, ó! Girindo aí! Da CMC! A traílinha! Vai mandar essa danadinha para a vida, né? Coisa linda! Brava demais, né, galera? Olha com essa danada aqui, ó! Vai embora! Vai embora, vai! Vai embora! Foi, foi, foi bonito! б Perry demais, né?! Música Música